Olá, boa tarde. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Esse caso aconteceu em agosto do ano passado e teve repercussão nacional. Imagina a situação. Um palhaço que fazia apresentações em escolas de Blumenau ser acusado de estuprar duas crianças. Esse palhaço, que é conhecido como Kelvin, o Magnífico, o nome dele é Márcio Ricardo da Silva, de 36 anos de idade, e ele foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. O caso, como eu disse, aconteceu em agosto e ele teria estuprado esses dois irmãos na própria casa das vítimas. Segundo informações da mãe, esse palhaço fazia apresentações em escolas ali da região e acabou ganhando a confiança das crianças. E começou a oferecer carona para essas duas crianças, esses dois meninos de 12 e 13 anos de idade. Oferecia carona, levava até a casa, lá acabou fazendo amizade com a família e aí ele acabou pedindo para morar lá, pois disse que não tinha onde morar, ele ficava no carro. A mãe das crianças ficou com pena e abrigou o palhaço Kelvin, o Magnífico. E ali dentro da casa dela é que teriam acontecido os abusos sexuais. No início, o palhaço Kelvin dormia na cozinha, que é uma casa simples, humilde, só tem dois quartos, o dos pais e o dos meninos, e ele dormia na cozinha. Mas ele reclamou que o pessoal acendia a luz de manhã e acordava ele. Então ele pediu para dormir no quarto dos meninos. E foi ali que ele teria estuprado esses dois meninos de 12 e 13 anos de idade. Agora ele foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado e o que agravou a pena dele é que ele é reincidente. Em 2003, ele já respondeu pelo crime de estupro na comarca de Gaspar e foi condenado naquela época. E agora, 20 anos de prisão, ele vai permanecer no presídio regional aqui da cidade de Blumenau. Agora, o que é interessante destacar é que como a mãe é que acabou colocando o agressor dentro da própria casa, logo em seguida ela perdeu a guarda dos meninos. Eles estão num abrigo aqui na cidade de Blumenau e o palhaço Kelvin pode recorrer agora também dessa decisão. Enfim, um caso que ganhou repercussão nacional. E lá em Minas Gerais, quando foi pego, ele também estava se apresentando em uma escola lá do estado. Então, situação bem complicada. Palhaço Kelvin, 20 anos de prisão aqui na cidade de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.